O Fundo Monetário Internacional subiu a perspectiva para o PIB brasileiro em 1,1 ponto percentual neste ano. Com isso, a previsão para o Produto Interno Bruto do país é de um crescimento de 2,8%. Para entender melhor os números, a gente conversa agora com Rafaela Vitória, economista-chefe do Inter. Tudo bem, Rafaela? Uma boa tarde para você. Essa previsão do FMI se aproxima daquela projeção feita pelo Banco Central, de 2,7% para este ano. Tem uma explicação porque o FMI revisou esse relatório para o Brasil neste e no próximo ano? Boa tarde, Cisnei. Boa tarde, Luciana. Bom, a gente vê essa revisão do FMI, ela na verdade está um pouco atrasada, porque o último relatório do FMI foi de julho. E de fato, de julho para cá, o próprio mercado brasileiro, assim como o Banco Central, já divulgaram essas revisões de projeção. A gente teve um segundo trimestre que surpreendeu para cima. A gente vem acompanhando o crescimento dos setores de serviços, o crescimento do mercado de trabalho. Então, a gente teve realmente uma surpresa positiva na economia brasileira este ano. Como a última divulgação do FMI tinha sido só em julho, antes de conhecer esses dados, eu acho que agora eles também estão incorporando essa melhor perspectiva para a economia brasileira este ano. E esse número, de fato, se aproxima mais do número de mercado. A pesquisa Fox, essa semana, também tem uma expectativa de 2,70%, assim como o Banco Central. Então, eu diria que essa é uma atualização, considerando o desempenho mais positivo da economia este ano. Rafael, olhando aqui para a nossa economia, com o Lupa, o Brasil entrou no terceiro mês seguido de deflação. A queda em setembro foi de 0,29%, segundo o IBGE, e essa foi a menor variação desde o início da série histórica, lá em 1980. Quais setores da economia contribuíram para essa melhora do nosso cenário econômico, em relação à inflação, pelo menos? A gente teve mais um mês de deflação, o terceiro seguido. Veio em linha com a expectativa do mercado, em linha com a nossa expectativa. Eu acho que parte dessa deflação que já era esperada vem por conta da desaceleração de alimentos e também por conta da queda ainda de combustíveis. A gente vem acompanhando essas commodities no mercado internacional com potações menores. O próprio FMI hoje faz esse alerta, uma expectativa de crescimento menor para a economia para o próximo ano. Essa demanda global é um pouco mais enfraquecida, ela vem resultando em preços de commodities menores. Então, parte dessa queda da inflação era esperada e ela é baseada nessa queda de preços de combustíveis e alimentos. Mas a gente teve também uma boa notícia na leitura do IPCA do mês de setembro, que foi com relação à inflação de serviços. Ela ainda é positiva e ainda tem um patamar até elevado. Se a gente pegar a inflação de serviços em 12 meses, ela ainda acumula mais de 8%, mas a gente começa a ver uma desaceleração também dessa inflação, que é uma inflação mais persistente. Então, eu diria que a boa notícia dessa leitura do IPCA do mês de setembro foi com relação à inflação de serviços, que já começa a dar sinais também de desaceleração. Avela, um pouco antes de nós começarmos a conversar com você, você viu o nosso correspondente em Nova York, falando da viagem do ministro Paulo Guedes lá, e é evidente que nós temos uma realidade para esse ano e uma outra um pouco diferente para o ano que vem. No entanto, em economia, quando melhora o ambiente de negócios, acontecem outras coisas também, outras consequências, né? Dá mais confiança interna e externamente. Você acha que isso pode acontecer com uma espécie de ponte de transição entre os números deste ano e os números do ano que vem, que tenderão, por conta da taxa de juros, serem meses mais difíceis? Sim, Sidney, eu acho que, de fato, o próprio FMI, no seu relatório, ele aponta para esses desafios. É um desafio muito grande, né? A gente tem algumas pressões na economia global, a guerra da Rússia na Ucrânia, com uma falta de energia, uma crise energética na Europa, mas, por outro lado, a inflação, ela ainda está muito elevada em vários países. Não é o caso, o Brasil já começa a colher frutos da política monetária, mas o FMI ressalta isso. A importância de se controlar a inflação para o futuro do crescimento da economia. Eu acho que é isso que a gente vê no Brasil. Esse controle da inflação, o que a gente já começa a sentir, as famílias começam a sentir, a gente vê isso nos índices de confiança dos empresários, setor de serviço, comércio, a inflação menor. A gente vê isso também nos rendimentos dos trabalhadores. A última pesquisa da PNAD já mostra uma melhora de rendimentos. Tudo isso é reflexo do controle da inflação. Então, uma vez a inflação estando controlada, a gente pode, sim, começar a ver perspectivas melhores para 2023. Acho que os próximos meses ainda são meses de transição, tanto aqui no Brasil quanto lá fora, mas acho que o FMI faz uma ressalva muito importante, como é fundamental hoje os bancos centrais no mundo controlarem a inflação. E a política fiscal deve ser secundária nesse controle da inflação. Ele é primordial para as famílias de baixa renda e para o futuro crescimento da economia global. Bom, Rafaela, vou insistir nessa pergunta, mas sobre outro ângulo, né? A gente está acompanhando aí desde a aceleração da inflação e até a deflação, e eu te pergunto, já é possível falar em baixar a dose do remédio? Ou seja, já podemos ter um arrefecimento dos juros do Brasil? A gente pode começar a pensar no arrefecimento dos juros. Nesse momento, a inflação ainda é alta, a inflação de serviços está desacelerando, mas ela ainda é elevada, e a gente está nesse momento de transição também de governo aqui no Brasil. O resultado da eleição vai ser conhecido aí no final de outubro. Uma reeleição do governo atual, ou mesmo um novo governo, ainda traz desafios para as políticas fiscais de 2023. Então, essa incerteza, e o Banco Central coloca isso bem na sua última ata, essa incerteza com relação ao rumo fiscal do Brasil, ela deve manter o Banco Central em alerta nesse momento com os juros nesse atual patamar, que é um patamar muito restritivo. Mas se a inflação continuar nessa tendência, uma política fiscal que volte a controlar gastos em 2023, essa tendência de desaceleração pode, inclusive, ser ainda maior, e a gente pode, sim, começar a falar em queda de juros no começo de 2023. Agradecemos a participação, obrigado, viu, Rafaela Vitória, economista-chefe do Inter. Obrigado pela entrevista, boa tarde. Obrigada, boa tarde.